Bom dia, estou na sala do vereador Alteri. Bom dia, Massapê. Bom dia, bom dia, Rudinha. Bom dia aos ouvintes aí do seu blog, né? É, dos blogs. Obrigado ao prefeito Jacques Albuquerque. É, tudo bem. Parabéns pra vocês, pra nós, administradores. Vamos falar bem agora, nesse momento que a gente precisava do show, o nosso Massapê, estou toda a expectativa. Como é que anda aqui as nossas leis orgânicas para desenvolver mais aí do Massapê, que já está o andamento do nosso município aí, com a administração do Papai Jacques Albuquerque? Jacques? Bom dia, Rudinha. Bom dia mais uma vez ao Arrudinha aí, que é um dos nossos grandes blogueiros da cidade, né? É, o nosso mandato aqui na Câmara Municipal tem contribuído muito, procurado contribuir muito com a gestão do prefeito Jacques Albuquerque, né? Para que essa gestão possa realmente servir ao povo de Massapê. Então, o nosso mandato tem dado também uma contribuição muito grande aqui na Câmara. A gente já sabe, a gente ajudamos na aprovação da lei Massapê Vida Melhor, ajudamos aqui em diversas outras leis que o município, que o prefeito Jacques Albuquerque tem enviado à Câmara Municipal, tem o nosso apoio, né? Então, a gente tem procurado contribuir, contribuir fortemente aí para que o nosso prefeito, o prefeito Jacques Albuquerque possa alcançar os seus objetivos, que é fazer uma grande administração, uma administração voltada para o povo de Massapê. Muito bem, muito bem. Vamos falar um pouquinho da saúde do Massapê, as ambulâncias no nosso município de Massapê. Algo que a gente tem sofrido aí por algumas situações com relação às nossas ambulâncias, não por descaso da gestão, mas por questões que estão acima disso. Como, por exemplo, a gente se depara nesse momento com um inverno forte, com as estradas em uma situação ruim, né? Porque você sabe que o povo de Massapê sabe que as nossas ambulâncias andam muito nas estradas vicinais, são estradas que não são asfaltadas. E aí acabam quebrando, e isso, quando quebra, necessita de um certo tempo para se... leva um certo tempo para se recompensa de oficina... Essa parte que eu queria gostar de oficina. Nós vimos nas redes sociais que alguns vereadores botaram cinco ambulâncias requebradas, ficou sacateado. Aí gasta ali 10 mil, 30 mil reais por pesca, uma semana roda, aí tem que gastar mais 30 mil. Não é melhor reunir os vereadores, conseguir com o governador duas ambulâncias para o Massapê, não? É melhor de que consertar essas ambulâncias que não prestem mais para nada? O que você acha da sua opinião quando deixou imprensa de Massapê? Não, as vossas ambulâncias, elas vão estar em estado, em estado deplorável, em estado que não sirva mais. Sim, não é melhor conseguir, não? As vossas ambulâncias... Não está nas solicitações, né? As ainda são ambulâncias novas, que estão sendo providenciadas toda a reposição de peças. O prefeito... Já existe licitação para a compra de peças, para a reposição de peças... Sim, muito bem. ...de serviço. Então não precisa se jogar fora. O que precisa é o que já está sendo... Não, porque aí a gente está sabendo... O que já está sendo feito, as ambulâncias estão sendo... As que estão com problemas estão sendo consertadas e em breve estará servindo... Sim, muito bem, muito bem. Vai ajeitar, vai ficar só por uma semana, né? Porque a gente sabemos que as ambulâncias todas machucadas, as velhas, as peças tudo caírem, tudo frouxo. Nós precisamos de deixar isso aí no lixo mesmo, negócio de cacareca, não presta. Já rodou demais, a gente sabe também isso aí, porque é melhor você se reunir com vários vereadores, com o presidente da Câmara, outros mais aí da oposição, qualquer de onde for, para adquirir duas ambulâncias novas com o governador. É melhor do que estar gastando dinheiro à toa, superfície, com essas ambulâncias regras que não prestam mais cacareca, né? É até fazer diéticos, atrás de lixão, atrás de ambulâncias regras que não prestam mais. Então, com essa opinião, eu acho melhor adquirir... Você sabe que é um problema, está muito complicado, mas conseguindo duas ambulâncias vai servir por cinco anos de uso. Olha aí, muito melhor de estar gastando dinheiro, dinheiro superfície aí com a administração, né? Qual é o que eu digo aí, opinião? Eu acho melhor, né? Ou você acha que é melhor a tarde de cacareca, que está gastando... Estou sempre gastando 10 mil, 15 mil de ambulâncias aí, sem futuro que a gente sabemos? Não, tranquilo. Eu acho que o município, acho que está... A Sapir deve estar ganhando aí uma outra ambulância, em breve, né? Acho que uma, são duas, se eu não me engano, não tenho certeza, mas sei que está vindo aí uma nova ambulância. e as que estão agora, tem que ser recuperadas. Muito bem, nós vamos falar do presente. A notícia boa, o Facebook, da matéria, porque você disse que vão conseguir duas ambulâncias, que as solicitações já estão trabalhando. Isso que é importante. Então, deixa o ex-museu para trás. Muito bem, muito obrigado. Isso que eu queria. Gente, você que estava na escuta falando besteiradas, eu já consegui com as notícias boas, com o Alteri, já vindo duas ambulâncias novas, de quem pegar cacareca. Obrigado. Um abraço a todos vocês da administração, Papai Jax. Ah, deixa eu falar bem, né, Alteri? E vou pedir para você um abraço que você sempre está aí contribuindo pelo Massapê. Isso é muito importante, você ter essa capacidade, essa inteligência de ver onde está o lado trabalhando certo. Muito obrigado. Deixar mais alguma frase para a gente pessoal do Show esclarecer o seu trabalho. Um abraço aí para toda a equipe aí de Massapê. E obrigado, Dinha, pelo grande trabalho que vem fazer em Massapê. Muito bem. Obrigado, só fiz arro do Show. Hoje é 21 de maio, né? Um abraço. Obrigado, Alteri. Isso dá gosto de informação. me receber muito bem aqui no seu gabinete e na sua sala. Tchau.